É meio que uma coisa pra vida inteira, ai que delícia gente, imagina, é bem chato né Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram muito Que é sobre cabelo, exatamente assim, sobre alopecia Eu fui na médica tricologista, fui ontem, aí eu venho contar tudo pra vocês Então gente, eu tô de roupão aqui, porque eu me maquiei toda aqui, bem patrícia Pra poder gravar esse vídeo pra vocês, e aí minha mãe chegou me atrapalhando Eu falei, tudo bem, vou deitar um pouquinho, aí eu tirei um cochilo Aí o carro da Nune ficou aqui meia hora Aí eu até cansei, bicho, eu falei, vou ficar até de roupão mesmo Então gente, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu fui diagnosticada com alopecia androgenética É uma coisa da minha família, uma boa parte da minha família tem pouco cabelo, cabelo fino e pouco E aí eu sempre ia em um dermatologista, né, ele não era especializado em couro cabeludo Não chegava a ser um tricologista Eu faço já o tratamento usando minoxidil 4% e também uso pantogar Eu fui até essa médica, porque esse médico que eu passo, ele é bom, mas eu não sei se cabelo é o forte dele Porque ele se meio que, sei lá, se contradizia, ele falava algumas coisas que eu não concordava Como por exemplo, que o minoxidil 5% não funciona, o que funciona é o 4% Mas eu pensei, ué, mas o 4% não é menos E aí, enfim, eu cheguei até essa médica que é a doutora Chan, o nome dela Lá na Paulista, eu fui ontem, aí eu vou falar tudo pra vocês Eu tinha algumas dúvidas, coisas pra perguntar pra ela, eu perguntei tudo E ela foi uma doutora super gente boa, super legal E bem assim, parece que muito mais antenada do que o meu outro médico Que eu ia anteriormente, o dermatologista, né Então eu cheguei lá, falei pra ela que eu me queixava sobre a alopécia Primeiramente, diferente do outro médico, ela examinou o meu couro cabeludo Ela olhou lá com um negócio lá, tipo um microscópio, sei lá Que ela põe lá e vai olhando lá os folículos E aí ela me disse que é isso mesmo, eu tenho alopécia androgenética Que tem a ver com a família mesmo, né, assim, com a genética da família Que chama, é chamado como a calvície feminina, né Ela acomete, ai eu gosto de falar as palavras, eu fiz mais aqui em cima nessa parte aqui mesmo Que é onde eu tenho mais falinhas, é mais aqui na frente, mais entradas E ela disse, eu fui pra confirmar, né, pra ver o que ela ia falar Ela disse pra eu ficar tranquila, que não tá assim avançado, que tá bem no começo E que mesmo que seja uma coisa assim que é da genética Mesmo se eu tiver uma filha, pode ser que ela não tenha E aí eu contei pra ela o que eu fazia, né Contei do histórico que eu tive de quando eu fiz a cirurgia Do silicone, que eu perdi muito cabelo, que acabou com tudo na minha vida, né Aí ela ficou sabendo de todo o meu histórico Ela me indicou continuar usando minoxidil E ela perguntou pra mim se eu tinha queda de cabelo Eu falei que não, porque tipo assim, o meu cabelo ele não cai Ele só caiu nessa época da cirurgia mesmo Ele não fica caindo, não é o cabelo que fica caindo, né Então, o remédio que eu tomo, eu tomava o Pio Food, né, que eu falei pra vocês Que é tipo uma vitamina mesmo E o Pantogar, o Pantogar agora que eu tomo Ela falou que não precisa tomar Porque o Pantogar ele é mais pra quem tem a queda de cabelo mesmo Como o meu caso é a alopecia androgenética Não precisa tomar o Pantogar Aí ela falou pra eu terminar, né, que eu já tenho Eu tava na terceira caixa Cada caixinha dessa é 150 reais Aí eu falei, ai que bom, que eu já vou logo parar com essa passada Aí ela tá tomando dois comprimidos por dia, né Aí eu vou parando, vou terminar essa caixinha, essa última Porque ele é mais pra quem tem essa queda, né E eu não tenho queda de cabelo Aí ela falou que qualquer coisa se der algum Se eu ver alguma diferença Pra eu falar pra ela, né Pra gente ver Ela disse que o tratamento melhor que tem mesmo Hoje é o do Minoxidil mesmo E não é diferente do outro médico Não é o 4%, é o 5%, que ele é o mais forte Eu falei pra ela que quando o médico me falou que o 5% não funcionava Eu achei estranho Ela disse que não tem como Que é como que uma coisa que é mais Não vai funcionar do que uma coisa que é menos Tipo, 4% vai ser melhor do que 5%, como assim, né E aí eu falei pra ela É, não entendi também Por isso que eu fui até ela pra consultar uma outra opinião Aí ela me passou a receita do Minoxidil 5% Ela disse que podia ser manipulado Ou comprado feito Aquelas marcas boas Aí eu vou ver se eu vou comprar manipulado Porque tem uma farmácia que é mais de confiança Que é mais cara, né Aí eu vou ver se eu mando fazer com eles Mas eu ainda tenho Eu ainda tenho tubinho, ainda tem bastante Então eu perguntei pra ela Eu falei pra ela também que Às vezes eu esquecia de passar o Minoxidil Tipo assim, um dia, dois Ela disse que não tem problema Que não pode, tipo assim Passa um mês sem passar Não pode que aí o cabelo regride E aí pode cair mesmo E aí você vai com Vai ficar tudo aquele negócio de novo Do cheiro, não sei o que Vai cair Então eu não posso parar de usar É meio que uma coisa pra vida inteira Ai que delícia, gente Imagina É bem chato, né Mas ela conversou comigo Me deixou assim, bem tranquila Eu falei pra ela que Não uso tintura Nada no meu cabelo Assim, alisante Esse tipo de química Que eu não uso Ela disse que é o ideal não usar Se quiser fazer uma tintura Porque, sei lá Se eu quiser pintar o cabelo Igual antigamente Eu tinha um cabelo platinado, né Ela disse que não tem problema Mas pra consultar o cabeleireiro Pra ele ver, né O cabelo Se pode quebrar ou não Se o cabelo tá forte mesmo Porque geralmente Quando você faz uma química Assim de De tingir o cabelo Ele pode cair, né Um pouquinho Então ela disse Só pra consultar o cabeleireiro Mas que eu podia fazer Se eu quisesse, podia fazer Eu já tô mantendo meu cabelo Bem natural Só as pontinhas Que ainda tem o loiro E assim, gente Ele não cai Ele só precisa de mais volume Assim na frente Ela analisou tudo lá Ela olhou microscopicamente Então eu achei isso aí muito bom Porque o outro médico Eu tive que pedir Pra ele olhar, né E ainda ficar tomando Vitamina à toa Porque ela disse que Esse tipo de remédio Pio food e tal Era mais no começo Quando o cabelo tava caindo Depois da cirurgia Não depois Entendeu? Ainda mais que meus exames Quando eu fiz Que eu levei pro médico Não deu nada Né Ele até pediu outros exames Eu vou até fazer Mas assim Não deu nada E aí eu comprando Essas vitaminas E sempre Vitaminas, vitaminas Mas eu não tenho falta Assim de vitamina E ela disse Que essas vitaminas Devem ser tomadas Mais quando o cabelo tá caindo Mesmo que ela me explicou Direitinho lá o nome Que é o Remis Remis Que eu não sei O nome lá Mas o meu caso Não é esse Entendeu? Aí vou ficar usando Minoxidil Não vai ser mais 4% Vai ser o 5% Passar uma vez ao dia Todas as noites Ela disse que pra homens Ela pede que passe duas vezes Pra mulher só uma vez Graças a Deus, né O que pode acontecer É só deixar o cabelo Um pouquinho mais ressecado Na raiz Eu não me importo muito Porque meu cabelo Já é oleoso Então tipo Ele é tão oleoso Que tipo Esse ressecado Eu nem percebo Tô fazendo bastante uso De shampoo a seco Pra não precisar Ficar lavando o cabelo Todo dia Porque como ele é oleoso Às vezes ele fica Bem que grudado na cabeça Hoje eu já lavei Eu tô até Sequei na frente Assim na raiz Mas ele até tá Ele tá tipo Do jeito que ele é Natural mesmo E às vezes ele fica Umas ondinhas e tal Mas ele é um cabelo Liso Então eu não preciso ficar Não vou fazer nenhuma química nele Mas eu tô pensando Se eu quiser pintar assim Eu vou conseguir Outra coisa que ela me receitou Que ela me passou Foi um shampoo Esse shampoo Ele ajuda A O minoxidil A entrar mais no cabelo No couro cabeludo Vai absorver bem mais Usado junto Tipo Eu passo o minoxidil Aí no outro dia Eu vou e lavo o cabelo Com ele Ela disse que ajuda Bastante Eu ainda não olhei O preço Mas só de não ter que comprar Mais o tal do ponto lugar Eu já estou Felicíssima Né gente Então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Tenho vários outros vídeos Aqui no canal Sobre alopecia Eu sei que tem um pessoal Que tá começando A me seguir agora Fica tranquila Você passa no médico De sua confiança Se você vai no médico E você sente que ele tá Falando alguma coisa Que você tipo Oi Igual esse meu médico Que é um médico Que eu já vou há tipo Cinco anos Né Então por comodidade Eu ficava indo só nele Mas procura um especialista Porque como a médica Ela é tricologista É um médico Do couro cabeludo Ela já manja Entendeu Ela já sabe os paranauê Muito mais E eu tenho certeza Que é uma pessoa Que nunca para de estudar Né Que fica ali Acompanhando Ela disse que estão fazendo Lá um minoxidil Que vai ser pra tomar Por enquanto ainda não tem Mas que no futuro Talvez tenha Que vai ser atópico Né Comprimido E aí eu fiquei assim Bem animada Ela conversou comigo Falou pra eu ficar tranquila Que não tava sendo Não tá no estágio Muito avançado Que tá bem no começo Pra continuar tratando Aí eu vou usar Esse minoxidil O de 100% Vou passar um tempo Mais ou menos Uns 4 meses usando Aí depois eu vou lá Pra ela dar uma olhadinha Ah uma coisa Que eu esqueci de falar Ela disse pra mim Que quando É que O tratamento mesmo É o tal do minoxidil E pronto Né E acabou Infelizmente pra mulher É isso Mas que Se eu ver Que com o shampoo Com o minoxidil Não melhorou Alguma coisa assim Tipo se eu ver Sei lá Não quero Aí tem como fazer Um negócio lá Que é as agulhadas Na cabeça Tá vendo A bicha já é esperta Que tem Ela me falou Ela explicou direitinho Mas eu não vou lembrar Mas ela me disse Que tem os remédios lá Que você vai diretamente No couro cabeludo E ela disse que é pouquíssimo Mas como Aí vai direto Então é Bem pouquinho Você já consegue Aplicar na área inteira E eu achei isso Bem interessante Né Se Eu vou Eu vou esperar Né Esse tempo Usando Esses produtos O minoxidil O shampoo E aí Se eu achar Que não tá dando Sei lá Que tá péssimo Ai meu Deus E eu Né Porque eu queria Cabelos novos Né gente Ele cresce muito rápido E ele não cai Eu só queria um pouco mais Né gente Era só isso que eu queria Então é isso gente Se inscreve no canal Não se esquece De dar o seu like Para mim Me segue lá No Instagram também Arroba Blog Carla M Que eu sempre estou por lá Cuidando da sua vida E eu tô lá todos os dias Estou postando bastante conteúdo No Instagram Para vocês Tá bom Se vocês quiserem ver Mais vídeos Sobre esse assunto É só me avisar E dar bastante like Que eu vou entender Que vocês gostam Desse tipo de vídeo Tá bom Muito obrigada por assistir Um grande beijo E até a próxima Tchau